O governador do Rio de Janeiro, Luiz Fernando Pezão, interrompeu a licença médica para participar de uma reunião em Brasília com o presidente Michel Temer e alguns ministros. Eles trataram do rombo nas contas e dos problemas de segurança pública do Estado. Ao final da reunião em Brasília, o ministro Sérgio Echegóin foi claro. Não há notícias bombásticas, pirotécnicas, não é isso que nós buscamos. E não houve mesmo. O reforço na segurança do Rio de Janeiro, apresentado hoje como uma novidade, já está em andamento. A Força Nacional e a Polícia Rodoviária Federal auxiliam as tropas estaduais há mais de dois meses. A promessa agora é aumentar o efetivo. Eu não sabia. Não me foi anunciado nada. Só tinham ido 200 policiais da Força de Segurança Nacional. Para se encontrar com ministros e o presidente Michel Temer, o governador do Rio, Luiz Fernando Pezão, interrompeu a licença médica em um spa de luxo, onde pagava 14 mil reais por uma semana de tratamento contra o diabetes. Eu não fui para o spa. Eu me internei em uma clínica médica. A urgência é na tentativa de conter a crise. Na rede estadual de saúde, abandono. Este casal esperou cinco meses pela cirurgia cardíaca do filho Victor, de dois anos. Medo de perder. Entendeu? Mais de 200 mil servidores estaduais ainda não receberam os salários de maio e junho. O governador espera contar com um empréstimo federal de 3 bilhões e meio de reais. A gente espera muito atualizar esses pagamentos dentro do mês de agosto. Diante da situação de penúria do Rio de Janeiro, o governo agora tem pressa. Quer agilizar o repasse do dinheiro aos cofres fluminenses. Para isso, o Pesão negocia a venda de parte da companhia de águas e esgotos ao BNDES. Mas especialistas em administração pública afirmam que isso não resolve a crise do Estado. O que eles estão prometendo agora não chega nem perto do que o Rio de Janeiro precisa.